A polícia civil estourou um galpão usado para desmanchar caminhões roubados. O local era usado pelos criminosos há pelo menos dois meses. São seis horas e trinta e nove e a notícia agora na sua tela. O galpão fica bem no limite entre Itatiba e Louveira. O espaço é grande para comportar os caminhões. A polícia civil de Jundiaí já investigava uma quadrilha que roubava cavalos mecânicos na região. Esse carro branco sempre era visto nos crimes. Só que quando a polícia chegou aqui, a maioria dos criminosos fugiu. O galpão era monitorado por câmeras. Apenas Sérgio Carlos Barra Vieira, de 41 anos, foi preso. Ele estava escondido na área de mata, atrás do terreno. A agilidade com que os criminosos desmontavam os caminhões chamou a atenção dos policiais. Esse caminhão foi roubado às cinco horas da manhã. Quando a polícia chegou aqui no galpão, às dez e meia, o veículo já estava assim, todo desmontado. As peças estavam embrulhadas para serem levadas e revendidas. Os bandidos agiam no galpão há pelo menos dois meses. Cada membro tinha uma função diferente. Um deles corta uma parte, o outro tira certas peças. Então é por isso que dá uma agilidade grande no desmonte do caminhão. Quatro aparelhos inibidores de sinal GPS foram encontrados no galpão. Nesse galpão teriam vários porquê. Os bandidos queimavam as placas dos caminhões com maçarico, para que os veículos não fossem identificados. Sérgio Carlos, que já foi preso por receptação, vai responder pelo mesmo crime. A polícia civil quer identificar o restante da quadrilha. Quem são os outros braços? Para onde as peças estão indo? Por que são esses tipos de caminhão? É isso que a gente continua investigando. E aí